Elele, elele, filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você, tanto tempo te esperando até que você venha me ver Hoje o sorriso não é só da coroa, quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo, eu que criei pra parecer com um anjo Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você, tanto tempo te esperando até que você venha me ver Hoje o sorriso não é só da coroa, quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo, eu que criei pra parecer com um anjo Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus é presente do Pai